Olá, bom dia. Daqui da Ilha de São Miguel é bom dia. Bom dia bem cedo. Em outros pontos do mundo, poderá ser boa tarde ou boa noite, concebendo o professorário. Aqui é bom dia. E um dia, enfim, não está assim muito bonitinho, mas também os dias são feitos por nós. Vamos fazer-lhe melhor. Eu sou a Fátima Carvalho Rocha e estou aqui para vos falar sobre o programa Isto e Aquilo desta semana. Bem-vindos ao programa Isto e Aquilo desta semana. É um programa transmitido através da virtual web rádio, a rádio que vai a toda a parte onde há internet. Como sabem, o programa Isto e Aquilo é transmitido semanalmente, aos sábados, às 21 horas, hora dos Açores. Temos então três temas para apresentar, como é habitual. E no primeiro tema. O primeiro tema fala sobre o namoro. E o programa desta semana, sobre esse tema, o namoro, é defendido por um jornalista brasileiro que dá a sua opinião sobre esta fase em que quase todos nós passamos na vida. De facto, o namoro é um período muito interessante da nossa vida, um período de, enfim, que eu comparo um bocadinho ao sonhar. Todos nós sonhamos. Todos nós também devíamos ter a oportunidade de passar pelo período do namoro. Pode acontecer a vida toda, a nossa vida toda, até nós moermos. Infelizmente, nem toda a gente tem a oportunidade de passar por este período de, por esta vivência. Há uns que o vivem melhor do que outros. Há namores com grande felicidade. Há outros namores que, enfim, estabelecem uma relação, às vezes, um bocado problemática. Mas a verdade é que o namoro devia ser como o sonho. Sonhar é muito bom, sonhar é maravilhoso e o namoro também devia ser assim. Em relação ao jornalista, depois lhe dá a sua opinião e então vamos ver no programa, isto e aquilo desta semana, o que é que este senhor dirá sobre isso e o que é que dirão as outras pessoas que vão estar no programa, dirão sobre este mesmo assunto. O segundo tema. O segundo tema fala de Tina Turner. Tina Turner foi, digamos assim, um ídolo da minha juventude. Quase toda a gente já ouvi falar desta mulher. Ela foi considerada a rainha do rock. Eu acho que ela ainda é a rainha do rock. E poder-se-á pensar que... E pensa-se assim muitas vezes que as celebridades têm vidas muito fáceis, muito boas, que é tudo sorrisos, que é tudo amor, que é tudo luz e glamour. Mas às vezes não é bem assim. Tina Turner passou por vários períodos da vida dela que não foram exatamente o mar de rosas. Para mim, ela foi a mulher, a minha ídolo de juventude, como eu já disse, e foi a mulher que teve e ainda tem as maiores goelas desse mundo. Uma voz incomparável. Existe uma outra pessoa que eu conheço e que eu admiro muito, que também tem, assim, umas goelas muito poderosas. Mas eu não vou falar dessa pessoa. Não estou aqui para isso. Estou aqui para falar da Tina Turner. E até porque poderiam pensar que eu estava a ser um bocadinho tendenciosa em relação a essas outras goelas que eu amo profundamente. Estamos a falar de Tina Turner. Guelas, pernas, força, vivacidade. Em relação àquilo que ela fez de melhor e que ela teve de melhor na vida, ela mereceu. Mereceu bastante. As coisas boas que ela teve. E vamos ver, então, o que é que se dirá sobre essa mulher, porque pode haver opiniões divergentes e que são diferentes das minhas. Eu creio que não, mas poderá haver. Terceiro tema. O terceiro tema é um tema que, para mim, é um pouco mais controverso, mais difícil de abordar. E diz assim, atrizes que tiveram ligações espirituais ao viverem personagens reais. Ou seja, o que eu te apreendo daqui é que houve atrizes no mundo da representação, havia atrizes no mundo da representação, que, ao desempenharem determinados papéis enquanto atrizes, enquanto atrizes no seu papel profissional, tiveram ligações estranhas ligadas ao mundo do espiritual. Bom, é um tema que eu tenho alguma dificuldade em encaixar melhor. Com certeza que é um tema muito interessante. E vamos ver o que é que se dirá sobre isso. E ainda posso adiantar que houve três atrizes que declararam terem tido ligações sobrenaturais com os personagens. Ou seja, elas desempenharam o papel de uma determinada pessoa, enquanto atrizes, e elas tiveram uma ligação sobrenatural com esse personagem. É o mesmo que, vamos imaginar, eu vou desempenhar a sua atriz, vou desempenhar o papel, por exemplo, da princesa Diana, e eu vou ter uma ligação, enfim, sobrenatural com ela. Olha, era muito bom, gostaria menos. Valeria a pena. Porque ela foi interessantíssima e teve uma vida espetacular. Com a devida ressalva daquilo que foi menos bom e que realmente determinou o fim da vida dela. Eu considero que foi uma coisa muito infeliz. Ela poderia estar entre nós. Isso é um exemplo que eu dei, mas que eu penso que nem sequer está no texto, mas foi a pessoa que eu me lembrei e realmente foi uma pessoa que me tocou durante a minha vida. E são então esses os três temas do programa Isto e Aquilo desta semana. Vamos ver o que é que se dirá sobre isso. Qual será a opinião das pessoas que falarão sobre o assunto sábado, às 21h, hora dos Açores. Até lá. Até lá. Um grande abraço. Um abraço do coração.